Primeiro, é importante a gente entender por que que a tela é um veneno. Porque a gente, quando tá em tablet, tá em... Hoje em dia, os vídeos, os programas foram feitos pra que nós... Pra que a gente permaneça cada vez mais tempo ali dentro. Então, quanto mais tempo você fica, mais os aplicativos, mais os vídeos ganham dinheiro. Então, mais eles conseguem ali... O algoritmo é feito pra te viciar naquilo, né? Totalmente. Totalmente, o tempo todo. Só que, justamente por isso, que a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, que é maravilhoso pro cérebro, ele é liberado em excesso. Então, tem uma enxurrada de dopamina ali, que é a mesma substância que a gente tem de liberação com o uso de drogas pesadas. Então, quando cheira cocaína, por exemplo, você tem uma enxurrada de dopamina igual. Então, acontece um vício real, um vício químico mesmo dentro do cérebro. E o cérebro não consegue processar e digerir, entre aspas, ali toda aquela dopamina. Então, essa criança tem mais alterações sensoriais, tem mais dificuldade no sono, tem mais irritabilidade, muita irritabilidade. Pode apostar que você paga um preço por usar esse eletrônico. Pode reparar na sua casa. Eu reparo na minha, porque tem horas também que eu libero pro meu filho 20 minutos por dia. Ele tem duas fichas de 10 minutos pra usar. Igual que a ficha. É, ele tem duas fichas. E ele troca comigo, mãe, quero 10 minutos agora. Ok, filhos, tem 10 minutos. Às vezes, ele usa as duas juntas, quando tá muito entretido ali num desenho e tal. Ele usa as duas fichas junto, 20 minutos. Logo depois que ele desliga, ele fica irritado com alguma coisa. Ele acha um motivo pra descarregar. Você vê que aquilo altera a criança. Então, primeiro por causa disso. Então, vicia, prejudica. Nosso cérebro não foi feito pra essa quantidade de luz, tela, movimentação e tudo que é liberado ali na hora de um videozinho. E, além disso, fica muito difícil concorrer com o contato social, que é muito menos excitatório e intenso. E o nível de legalzice é um pouco menor. Fica muito difícil concorrer com bloquinhos de madeira na hora que você quer brincar, sentar, fazer um jogo da memória com seu filho. É uma concorrência desleal. Então, primeiro, você despenca o valor reforçador das outras coisas. Só aquilo que vai liberar aquela quantidade de dopamina. Então, só aquilo vai ser ultra legal pra criança. Segundo, que você tem um problema aí de vício químico. Então, o que a gente vê hoje? Crianças que invadem a bolsa dos outros pra pegar o celular, que ficam desesperadas pra uso de telas, né? Em alguns momentos, a gente sabe que precisa. A gente sabe que não tem outro recurso. Mas a gente tem que tentar o mínimo possível. É impossível a gente isolar uma criança das telas. Sempre que possível, fazer o que dá. Mas, assim, ó. Eu sei que a sociedade de pediatria, inclusive, libera aí pra crianças maiores, duas horas por dia. Isso é muita coisa. Isso é surreal. E as crianças ainda ficam mais. A gente acha que não. Mas você já recebeu a notificação no seu celular do tempo que você ficou nele naquela semana? Você se assusta. A média é de quatro, cinco, seis horas por dia. E você falou, imagina, só dou uma olhadinha ali no WhatsApp, só dou uma olhadinha ali no Instagram. É muito mais do que a gente pensa. Passa muito mais rápido o tempo. Então, juntando todas as horas de tela, tablet, celular e televisão, no máximo aí, minha indicação, no máximo, 30 minutinhos por dia. E televisão é menos pior do que tablets. Tudo que a criança não consegue controlar ali, fica passando um desenho. Você lembra da nossa época? Só tinha pica-pau, chaves. Não é, Damian. Não é, né? Eu esqueci. Eu esqueci que você é de outra geração. Não peguei. Não doi depois. Tom e Jerry. E a gente tinha desenhos repetidos. A gente precisava esperar o intervalo passar. A gente tinha que assistir repetido da maioria das vezes. A gente lidava com frustrações. Essa questão química do cérebro, então, a interatividade, a interatividade, o controle que ela faz, sei lá... O controle. É pior. O controle. Porque a criança fica ali comandando. Ou na TV também dá para ter o controle, ter o comando. A ideia é deixar rolando sem a criança conseguir controlar. Porque ter o controle, ela fica buscando alto nível de excitação o tempo todo. Pode ver que a hora que ela busca, ela aperta. Daí a hora que começa a ficar um pouquinho mais chata, ela já troca, ela já troca, ela volta. É o passar o vídeo nas redes sociais. Também. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto